Olha lá, use o código MAMUTILIVE, galera, aí, aí, YouTube, olha aqui, ó Use code MAMUTILIVE, tudo junto, tá? Tudo junto! Se você não tá usando o meu código ainda, você está errado, tá bom? Use o código, pelo amor de Deus! Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou gravar com ela aqui, ó, a Maeve Maeve, que pra mim é a melhor skin desse passe É a Maeve, tá? A Maeve E a gente já liberou o estilo safira dela Espero que a asa dela fique azul também Eu espero, mas o meu coração me diz que a Epic não fez a asa dela azul Vamos descobrir juntos agora, que eu vou equipar ela e vou lá procurar a asa dela Mano, a asa dela é linda, velho Só que eu acho que eles não fizeram a porra da asa azul Quer ver, ó? Maeve Não, temporada 5 É essa aqui, ó lá Vai ficar o boneco azul e a asa vermelha, né? Muito bom, Fortnite, parabéns Cadê a picareta dela? Temporada 5 Qual que é a picareta dela? Não sei Ah, acho que é essa aqui Só que dessa vez eu vou com o machadão, velho Machadão louco E a mochila... Sei lá, vou sem mochila, vai Como tá de cristal, vou sem mochila pra não poluir, tá ligado? Ela deve ter mochila Na verdade, deixa eu ver se a mochila dela combina Fica azul, eu duvido Mas... A mochila dela eu acho que é esse escudo aqui Só que, ó lá, não fica, tá vendo? Ou será que é essa arma aqui? Não, eu acho que é o escudão, gente É o escudão Só que o escudão não tá no estilo também, ó lá Eu... Tipo, a mesma coisa que aconteceu com as skins holográficas Por exemplo, o Tony Stark, tá ligado? Você pega o Tony Stark de ouro Só que a picareta continua vermelha Continua zoado Eu acho que tinha que vir, tipo Tu botou a skin safira Todos os acessórios dela ficam de safira também Só que isso não acontece, tá ligado? Então tá aí, galera Usa o código MAMUTILIVE Deixa eu botar alguma coisa de gelo aqui, ó Brilho gelado E bora pro vídeo, tá? Tão junto Essa asa delta só dá pra usar com essa skin, sim Essa asa delta é exclusiva dessa skin, mano E ela é bem bonita, cara Esse asa vermelho aí é muito lindo, cara Ó, temos uma 12 ali Temos uma da Fokker ali Vou direto nele, mano Morreu, 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 morreu Tá Morreu Ah, mentira que ele acertou O negócio é dar tiro na cara, tá ligado? Gostou do rifle de assalto pesado? A AK? Ah, depende da situação Se não tiver nada, eu vou com ela Sabe? E se eu achar uma douradona, uma roxa, eu vou também Não Não é ruim, não Só que tem que atirar devagar com ela, né? Segurar o dedo, você morre Se o pato perder a pata, ele fica viúvo ou manco? Acho que ele fica... Ele fica manco, né? Eu não sei se ele era casado com ela Se ele não fosse casado, ele não é viúvo Entendeu? Pato casa? Ou não? Não sei como é que é a sociedade dos patos Depende da pata Cara, tem algum NPC aqui O pato ter NPC, ele ia gostar No meio do nada, hein? Pode ser um NPC raro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha a arvorezinha que o pato queria achar Aí, aí Esse é pica Esse é brabo Esse é louco Esse aqui é brabo Esse aqui é brabo E ele vende cogumelo O que você acha disso, mano? O que vocês acham de uma árvore que vende cogumelo? No meio do nada Não é isso, certo? Eu vou levar a árvore pra mim Vem cá, árvore Vou te levar pro meu jardim Vambora Comprei a árvore Comprei, comprei Comprei a árvore Let's go Vai, 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 vai Vamos É agora Nossa, ri pra caralho Valeu O cara quer trocar, mano O cara quer O cara quer O cara quer vir pro duelo Porra, peraí, né, mano? Acabou o respeito, né? Acabou o respeito O cara quer mandar o duelo Porra, calma aí, né? Calma aí, né, campeão? Vamos com calma, né? Também não é assim, né? Você está subindo uma lomba E você vai de cabeça Vai criar um calomba Ou um calombo? Olha, não sei, velho Eu sei que vai doer Salve, ria Salve Bom, não vejo nada Nem ninguém Só um vagalume ali Passa de munição aí Os caras querem vir pro combate, mano Pô, não dá, velho Não vai dar, mãe Não vai dar, mãe Salve Eric Iago E aí, mano? Fala, Matheus Nunes Tem um chá que é bom pra calvície É, chá de rola Alguém pegou a porra do drop, hein? Tinha um drop por aqui Tem alguém por aqui Confermed Caraca, tem uns caras por lá também, mano O Léo disse que conheceu você Em uma sauna de crossfiteiro Não, 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 não Não, não, não Você é louco Eu tenho uns amigos crossfiteiros, mano Que ficam empurrando pneu, tá ligado? Nadando rio Subindo rio, tá ligado? Tipo pororoca Poruruca, sei lá Tem uns amigos desses aí, mano O cara empurra pneu, velho Sobe corda, tá ligado? Nada contra Tô dizendo que eu tenho Eu conheço essa galera aí O negócio é bala na cara, tá ligado? Olha a minha árvorezinha que eu comprei Minha árvore de Natal Tem um ali embaixo do... Do bagulho lá Tem um por ali Eu vou acabar tendo que ir pra lá, mano O que não é muito bom Que eu vou chegar de baixo pra cima, né? E tá ligado, né? Sabe o que é dar capa? Dar capa é coisa de... Free Firezeiro, né, mano? Agora fica dando capa Uou Quase que eu morro aqui Pera Ah Ah Vamos lá. 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 Temos a banana na frente e o... Nossa. Que habilidade. Temos a banana e o queridão ali, ó. E a banana tá lá, fingindo que não é com ela, mano. Tomou. Tomou. O bom é que nenhum dos dois atira um no outro e eu tenho que atirar nos dois e os dois atiram em mim, né? Isso que é incrível. Aí, começaram a se atirar, graças a Deus, né, mano? Tirar um pouco nos outros aí, mano. Me deixa em paz um pouquinho. A banana tá muito louca. A banana tá muito louca. Aí a banana voadora, entendeu? The banana on the flies. O queridão vai atirar em mim se eu for na banana, né? Ah, o queridão vai, né? E aí, Zé Banana. Vamos morrer aí? Vamos dar uma morridinha? Valeu, tamo junto. Só aquela morridinha rápida, né? Vai, queridão. Vai. Isso, vai. Atira pra caralho. Vai. Mostra. Mostra que você atira nos outros, vai. Mostra, isso. Como é bom, vai. Mostra como é bom, vai. Mostra pra gente. Vai ficar dentro do gás? Qual o plano? Vai ficar dentro do gás? Vai morrer. Morreu. Morreu. Mamute pulando a banana. Tá ligado, né, filho? Tamo junto, galera. Aí, ó. Mais uma aí. Skin da Maeve e Safira. Deixa eu botar uma dança aqui. Característica aqui dos Vikings. Os Vikings fazerem essa dança aqui. Tá aí. A Maeve e Safira. Skin do level 130. Boladaça. Acertamos vários tiros de sniper nessa play. Foi boa, hein? Foi boa. Foi de qualidade. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Me apoia na loja lá. Mamute Live. Tudo junto, tá? Aqui, ó. Um, 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 um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma